Oi meninas, tudo bem? Então, eu resolvi falar sobre essa questão dos lenços umedecidos pra tirar maquiagem porque é algo que é bastante falado, muitas pessoas procuram, querem saber se pode ou se não pode usar e... ou às vezes até porque não acham o lenço demaquilante ou quando acham, acham um preço muito abusivo E agora sim, antes de mais nada eu quero deixar claro que tudo que eu tô falando aqui foram experiências minhas através de pesquisas que eu fiz na internet, comparações minhas também em relação a ambos produtos tanto o lenço demaquilante como esse lenço umedecido, experiências na minha pele, já tem algum tempo que eu uso e eu vou estar falando disso aqui no vídeo, mas tudo foi uma experiência minha eu não sou dermatologista, não trabalho com isso, então não é uma... o que eu tô falando aqui é a minha opinião e a minha experiência, certo? E de algumas amigas também que acabam usando os lenços umedecidos pra retirar a maquiagem certo? Eu só queria deixar claro isso, que é tudo baseado na minha opinião do que tem acontecido comigo Então... eu uso, na verdade, esses lenços aqui da Pampers, CertSensitive, pra retirar a maquiagem Eu, na verdade, eu cheguei... eu usava os lenços demaquilantes, cheguei a usar de várias marcas só que isso já tem uns dois ou três anos que eu comecei a usar e nessa época aqui em Salvador era mais difícil de achar, por incrível que pareça Agora não, agora em toda farmácia, nos mercados, tem, tem na Nivea Na Nivea é o que eu mais vejo, mas eu acho que tem outras marcas também certos lenços demaquilantes, mas não era tão comum achar então eu sempre tinha que ter o algodão e aqueles demaquilantes que até então eu não tinha achado nenhum pra minha pele que ficasse legal, porque uns eram muito oleosos é... outros não tiravam tão bem, principalmente eu que uso muito rímel à prova d'água então eu queria... eu já tinha ouvido falar dos lenços demaquilantes cheguei a usar da Natura um tempo, só que eu achava muito caro porque vem, se não me engano, é 16 reais e vem só 10 lencinhos então eu acho... é muito caro, entendeu? não lembro se era 16, 15 reais, sei lá, só que era alguma coisa assim, ficava a quase 2 reais cada lencinho e eu achava muito caro então foi quando eu fui pesquisar na internet sobre marcas de lenços demaquilantes e eu acabei achando algumas blogueiras, eu não vou lembrar o nome dos blogs porque isso já tem, como eu falei, deve ter uns 2 a 3 anos já que eu estou usando esses lenços umedecidos e fazendo várias comparações mesmo inclusive a composição química do lenço demaquilante para o lenço umedecido e os componentes químicos são basicamente os mesmos com exceção que esse sensitive, ele não tem fragrância então ele ainda tem menos composição, ele agride e supostamente menos certo? então eu, como eu tive várias resenhas, várias pessoas falando, eu resolvi começar a usar certo? e qual meu intuito em usar esses lenços umedecidos? é única e exclusivamente para tirar a maquiagem eu não uso com o intuito de melhorar a minha pele, de hidratar a minha pele, de nada disso até porque eu tenho produtos específicos para isso a única utilidade que esses lenços tem na minha vida é para retirar a maquiagem porque eu uso bastante sombra como eu falei, eu uso rímel e delineador à prova d'água então é mais difícil de retirar e tipo, quando você vai tirar só com o sabonete às vezes acaba se fazendo mais lombança do que tirando esses produtos então eu uso lenço demaquilante para tirar toda a maquiagem depois eu vou, lavo meu rosto, hidrato, faço todo o processo certo? e nessas comparações que eu fiz, como eu já disse os componentes químicos são basicamente os mesmos e inclusive eu cheguei a ver também, foi até num blog a menina, a blogueira, ela chegou e falou o seguinte vale, os lenços umedecidos eles são feitos para a pele do bebê não existe nada mais sensível do que a pele de um bebê então a gente usando não vai com certeza causar nenhum mal já que a nossa pele não é tão sensível quanto a de uma vez a gente está usando com essa finalidade e nesses quase 3 anos que eu estou usando esses lenços umedecidos minha pele está tranquila, não ficou nem mais nem menos hidratada nem mais nem menos oleosa continuou a mesma coisa, entendeu? então assim, ele nem prejudica e também nem traz nenhum benefício digamos, para a sua pele como eu já falei, eu só uso ele para tirar a maquiagem e ele funciona muito bem nesse propósito ele tira mesmo tudo e aí depois você vai, lava a sua pele e faz o seu procedimento normal em questão de economia ele é muito mais econômico certo? vocês podem ver aqui ó, ele vem com vocês estão dando para ver são 56 unidades certo? e eu comprei esse daqui a 11, 11,50 12 reais mais ou menos eu já usei alguns outros usei da Johnson, usei da Turma da Mônica, não gostei tanto por causa da textura eles até tiram a maquiagem normal mas eu não gostei da textura então o meu preferido acabou sendo esse daqui é o que eu compro sempre eu compro de 2 em 2 meses porque ele vem em 56 folhas então dá para usar 2 meses tranquilamente então eu compro de 2 em 2 meses então você vê que a economia ela é bem se economiza bastante certo? ele tira muito bem e é muito melhor até do que você está usando, por exemplo aquele... o leite de colônia com algodão que atira a primeira pedra quem nunca fez isso? acho que todo mundo já fez isso uma vez e aquilo ali sim acabava com a minha pele eu senti ela muito áspera, muito seca com aquilo ali, foi até quando eu comecei também a procurar os lenços mas eu disse que lá fica ardendo, a pele é horrível e com esses lencinhos aqui eu não sinto nada, como eu disse minha pele nem melhorou, nem piorou ela fica normal, mas eu consigo tirar toda a minha maquiagem para poder sim fazer todo o processo de lavar fazer tudo direitinho certo meninas? então era essa dica que eu queria deixar para vocês certo? espero que vocês gostem vale muito a pena entendeu? eu sei que com certeza tem muita gente que vai cair criticando e que tem que sim usar lenço demaquilante mas como eu falei é uma opinião minha certo? foi uma pesquisa minha vi que os componentes químicos são basicamente o mesmo e talvez por uma questão que como eu falei aqui é muito caro os lenços demaquilantes até o Danive eu cheguei a dar uma olhada ele com 20 folhas estava 38 reais então eu não acho que vale a pena já que eu uso unicamente com essa função e eu não vi uma grande diferença sinceramente do lenço demaquilante para esse lenço umedecido já que eu uso com essa função de apenas retirar a minha maquiagem para eu limpar e hidratar certo gente? então era isso que eu queria falar com vocês espero que vocês gostem e não deixe de assistir o vídeo certo? que eu estou fazendo de como eu retiro toda a minha maquiagem que eu tenho certeza que vocês vão gostar beijinho até mais